Costelinha suína do Outback? Quer saber como é que faz? Assiste esse vídeo até o final, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E ativa o sininho! Fala, nossa chasqueira! Tudo bom com vocês? Você já experimentou a costelinha do Outback? Pois hoje eu vou fazer essa receita que é muito fácil, você pode fazer aí na sua casa. E olha, o sabor é incrível. Então vem comigo para os ingredientes e para essa preparação sensacional. Vou começar preparando o hub. E aqui eu vou misturar duas colheres de chá de alho em pó, uma colher de sopa de cebola em pó, uma colher de sopa de páprica picante, uma colher de chá de cominho em pó, duas colheres de sopa de açúcar mascavo e uma colher de sopa de sal de parrilha. Vou misturar os temperos secos e aí eu vou acrescentar aqui também molho inglês. Então tem três colheres de sopa de molho inglês e vou colocar uma colher de sopa aqui de azeite. Esse temperinho aqui a gente vai massagear essa costelinha para levar para a churrasqueira. Então feito isso, agora eu vou tirar essa parte da membrana aqui de trás. Isso daqui vai impedir que essa costelinha entorche na hora de assar e também vai ajudar a entrar os temperos. Então você pode fazer isso, ó, puxando aqui essa película, essa membrana, com papel toalha ou também com esse aqui perfeito. Rapidinho já sai. E aí a gente pode temperar. Eu já vou preparar aqui uma caminha de papel alumínio. Então eu vou colocar aqui quatro camadas de papel alumínio Fiat Loo e aí a gente tempera a costelinha. Pode jogar esse tempero aqui do lado de trás. Massagear. Para que todas as partes peguem o tempero. Do outro lado também. Esfrega, esfrega, esfrega. Essa aqui é a tradução do nome hub, esfregar. E aí a gente está usando aqui um wet hub, porque é um hub que é molhado. O dry hub é um hub seco. E agora também vou colocar aqui as quatro camadinhas da costelinha. A gente vai pegar e dobrar as pontinhas. Deixar isso daqui bem compacto para a gente não perder líquido. Faz um bombonzinho aqui com a nossa costelinha suína. Feito isso, churrasqueira, fogo alto. Vou começar com a parte do osso virado para baixo. E a gente vai deixar uma hora e meia, sendo que no meio desse tempo a gente vira a costelinha. Está na hora de virar a nossa costelinha. E agora a gente deixa o restante do tempo, a outra metade, que são 45 minutos. Uma hora e meia depois, nossa costelinha já está assada. Agora a gente vai tirar do papel alumínio e dar aquela douradinha na churrasqueira. Toma cuidado aqui com o vapor, que pode se queimar. Olha só ela. Que sexy. Dá uma douradinha aqui, uns 5 minutinhos cada lado. Está ótimo. E agora, depois de seladinha essa costelinha, deu aquela caramelizada. A gente vai colocar o barbecue. E eu estou usando aqui o barbecue da minha preferência, né? O barbecue larica na brasa. Mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. E olha... Desmanchando. Estou toda amelecada. Eu vou ficar por aqui comendo. Beijo. Até. Tchau. 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 Obrigado.